Olá, amigos! Mais um dia a nossa jornada como Rock Lee. Pois é, esse ninja aqui que não desiste do seu futuro que foi imposto pela sociedade de não ser um usuário de jutsus, de não ser um bom usuário em ninjutsus, de não ser bom com chakra. Ele busca se tornar mais forte. Hoje vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeiro eu tenho que fazer algumas coisinhas, por isso que eu vim pra parte de fora de Konoha, porque eu precisaria de pegar algumas pedras, eu diria, né? Tipo, algumas vulgo muitas pedras até, porque eu tenho que fazer algumas fornalhas. Vou pegar papo de umas 18 pedras aqui, que eu acho que já tá bom. Aí você me pergunta, nossa, mas por que você tem que fazer fornalha? Irmão, o treinamento de hoje será árduo, não será um treinamento qualquer. Iremos atrás de libertar o oitavo portão, os oito portões. E pra isso eu preciso de muito TP, né? Eu acho que é bem notável. E sim, eu sou o Rock Lee do mal, antes que perguntem por quê, porque eu quis. E é isso, mano. Eu quis que o Rock Lee for mal, mano, então eu fiz o Rock Lee do mal. Bom, agora o que precisaremos fazer é quebrar bastante essa floresta aqui, né? Que eu vou precisar de pegar combustível. Pronto. Assim seguiremos. Cara, enquanto meus negócios queimam ali, eu vou fazer um pequeno treino, tá? Porque eu quero acumular TP, igual eu falei. Eu quero ver como que eu fico, se eu arrumar uma coisinha ou outra. Que meu problema atual tá sendo DEX, né? A grande defesa tá sendo meu problema. Então eu tenho que arrumar uma coisa ou outra ali pra ficar um pouco mais resistente. Por isso eu vou ter que treinar. Tá, ótimo. Treino do Lee foi perfeito, eu diria. Eu passei um tempo treinando numa caverna, coloquei umas cerquinhas pra Dummy não sair, tá ligado? Enquanto minha comida esquentava, eu gastei toda a comida que eu tirei no inventário. Porque afinal, eu precisava de vida. É... Velho, eu vou mandar a real. Eu tô achando bem tranquilo treinar, porque meu problema não tá sendo chakra. Isso me conforta muito. Porque, pô, normalmente o problema sempre é chakra, tá ligado? Meu problema não é chakra, isso é muito legal, mano. Tipo, o meu problema maior mesmo, maiorzão mesmo, é a defesa. E tá dando pra farmar bastante, mesmo assim. Calma aí, aqui. Olha só, os status tão lá em cima, mano, tá ligado? Tão muito altos, velho. Eu acho que hoje é o momento de testar... Só isso aqui tá errado. Isso aqui, até onde eu me lembro, eu tenho que estar superior ao STR, porque eu já sou muito forte de STR. Isso aqui tem que acompanhar, certo? E isso aqui também tem que estar bom. Demorou? Agora o STR eu dou uma aumentadinha. Dou mais uma aumentadinha aqui, aqui. E vamos focar nisso aqui agora. O oitavo portão. Esse aqui eu tô querendo focar há muito tempo, velho. Pra gente já ver logo a força de uma vez por todas do oitavo portão. Porque se ele for... É... Sei lá. Se ele for... Nossa, eu tenho que upar Meditation. Verdade, mano. Pô, a Meditation... Ela enche meu Chakra mais rápido, velho. Tem que focar em Meditation também. Tem outras coisas aqui que eu tenho que focar, eu acho. Eu só não lembro o quê, mas tem outras coisas que eu tenho que focar, mano. Ninjutsu eu não tenho que focar nada. Mas, pô, Meditation eu preciso. Caraca. Pior que agora eu entrei num problema. Porque Meditation é muito caro pra upar, tá? É uma skill muito importante. Porque a regen passiva de Chakra é muito boa. Tá, vamos testar agora o famoso, né? O oitavo portão. Vamos ver como que eu fico quando eu ativo ele no máximo. Minha vida não aumentou tanto, não. Meu multiplicador de vida é bem bosta. Caraca. Calma aí. 64. Tá bom. 166. Tá, vamos continuar isso aqui. 234. Tá, agora eu vou segurar no máximo. Vamos ver como é que ele fica. E o bom é que não gasta nada de Chakra até então. Nada. E o Portão da Morte, pelo que parece, não é o Portão da Morte não, velho. Não é o Portão da Morte. Porque não muda a cor. Tipo, eu acho que eu não tenho o Portão da Morte ainda. Talvez. Não sei. Como que eu posso obter ele? Não dá bem real. 312 foi o status máximo que chegou? Sério? Não vai além disso? O complicado é que em Naruto não dá pra saber, cara. Esse mod é muito mal feito, velho. Eu acho que é isso mesmo. 312. Talvez seja isso. Só talvez. Tá, então... Meditation tá legal. Eu tenho que também upar depois o Chakra Control. Botar mais... Tá, esse aqui agora eu vou guardar uns status pra testar em batalha, né? Eu acho que eu fiz bem aqui. Eu distribui muito bem meus status e pá, velho. O meu único problema que eu falei era Chakra, mas se eu upar o Meditation bem, e mesmo que o Hyuga me acerte e eu tiver um Dex legal, eu não vou gastar Chakra nisso. E até onde eu sei, tem Skills do Naruto C que tem o mesmo slot do Dragon Block C. Então, com certeza, tem alguma dessas Skills que estão aqui que tem alguma coisa a ver com recarregar Chakra. Deixa eu ver se consigo achar. Tipo, que Chakra Boost, tá ligado? Ah, mas não tem como saber! Ah, não dá pra saber! O Chakra Control ajuda o quê? Ah, Skill Chakra Control. Meditation. Meditation realmente é pra carregar Chakra. O oitavo portão, Potente Unlock, Taijutsu e afinidade a... Nossa, olha essa velocidade do Goult, tá? Caraca, olha essa velocidade, paizão. Cara, meu Dex tá lá em cima agora. E aqui tá legal. Um multiplicador de três vezes. Não tá ruim, não. Eu acho que é um multiplicador mais alto até do que o multiplicador que o Byakugan e o Sharingan dão, velho. Até onde eu me lembro, eu conheço bastante Naruto C, né? Então, tipo, o multiplicador de Naruto C, o Byakugan é 1.8 e o Sharingan é 1.5. O Byakugan é mais forte pra porrada e o Sharingan, ele é um pouquinho mais fraco e meu Chakra não tá caindo. Acabei de perceber isso agora. O tempo que eu fico parado é o tempo pra recarregar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sobe muito rápido. Tá bom, meu Chakra tá começando a subir muito rápido. É isso que eu precisava. Eu precisava, tipo, ser o cara que não gasta muito Chakra. Porque eu não uso Chakra. Tipo... Só que como é Naruto C mal feito, ao contrário de Dragon Block C, aqui eu também vou ser refém um pouquinho do Chakra. Porque se meu Chakra descer a 0%, eu fico sem força nenhuma. E o meu oitavo portão talvez desative, né? Talvez. Eu não sei como é que funciona. Vamos ver como está Konoha. Esse Rock Lee será o renegado daqui. Futuramente sairei daqui. Vou alcançar novos caminhos. Pretendo enfrentar novos inimigos. Verdade, né? O jeito de eu ver isso agora, facilmente, pra ver se eu sou forte, é aqui. Vem, cara. Nossa! Ele me dá dano. Morreu facilmente também. Beleza. Jiraya. Meu Chakra não desce. Lado positivo. Não preciso de Chakra pro Tapa. E o Jiraya não deu nada de dano. Sasuke. Tá, o Chakra continua instável pra caramba. Não desce nada. Novamente o Sasuke. Te spawnou aqui em cima. Nada de dano também. Cara, eu tinha que achar algum jeito de usar... Ô, louco. É uma biju, velho. Caraca, é uma biju, mano. Nossa, eu já matei uma biju. Ô, louco. Pega esse ó, aqui, então. O que é isso? E aí, amigo? Tudo bem? Na paz? Eu não... Calma aí. Eu não lembro o que você era. Caraca, eu vou falar pra você bem que eu sempre quis ter uma batalha contra um Ryuga. Eu já tive contra um Uchiha. Eu queria ver como que é a diferença de Power Level entre vocês, que eu tô tentando me adaptar. Olha só isso aqui. Como é que tá seu Power Level? Mano, eu tô forte. Tô ficando forte. Olha isso aí. Você tá sempre tendo demais, velho. Tô enfrentando... Você não viu que eu derrotei uma biju quase agora. Olha o Sarutobi. Eu vi. Como é que tá seus stats? Cara, tô legal. Tô legal. Tô metrica aí pra saber se tem batalha ou não, porque dependendo... Dependendo se não batalha contra mim? É, ué. Tá. É... Pô, mas aí se eu falar, então vai ser meio complicado. Mas tá, beleza. Os meus staturígenas não são tão fortes. Eu diria que é tudo 100. Fica forte quando eu ativo meus portões. Porque eu ainda não aprendi a usar o oitavo portão, que é o da morte. Você está em sétimo já? Devo estar no sétimo. Nossa, agora tá rápido demais. É, não aprendi a usar o oitavo ainda. Nesse exato momento aqui que você tá vendo, eu tô usando o sétimo. Da hora. Eu não aguento porque poder total já podemos usar. Eu uso 100% do meu poder, velho. O tempo todo. É porque é pra vocês que tem clã, custa, né? Custa um cadinho. É, então. Vocês gastam bastante chakra. Minha preocupação não é chakra. Ah, eu não gasto muito chakra, não. Quem gasta mais é o ultimo. Sério? Você não gasta muito chakra? Eu ganho. Nem quando você ataca? Não. Sério? Uhum. Caraca, você é novo pra mim. Nossa, cresceu. É, fiquei mais forte. Não, eu cresci um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí? Tá afim de ir numa batalha, eu diria? Vai ser um bom experimento pra mim, mano. Um estusinho? É, vamos. Vem cá, me siga. Consegue me acompanhar? É que eu sou rápido, né? Só que não tô usando o meu speed, não. Eu tô tentando fazer... Mano, eu vou fazer literalmente o Rock Lee, velho. Você vai ver. Tipo o Rock Lee que usou o oitavo portão. Eu só tenho que aprender como faz pra usar o pai entrar no portão da morte. Quando eu aprender, velho, eu vou ficar muito grande de forte. Porque por enquanto eu só chego até o sétimo portão. Eu não tô chegando no da morte ainda, não. Preparado, então, pra uma batalhinha? Bem. Uma batalha amistosa. Vai ativar seu bem com o lugar? Dá pra ver teu olho. É, fica um... É, dá pra ver teu olho. Fica feio? Será que você consegue acompanhar? Vamos ver. Vamos lá, então. Bom, vou fingir que eu tô tirando meus pesos. Porque eu não tenho peso nenhum, né? Ainda. Quando eu tiver peso, vai ser da hora. Calma aí. Pronto. Tirei dois pesos. Olha a explosão que fez aqui. Pronto, tirei mais dois pesos aqui. Esse cara é brabo de mim. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu tô muito forte. Eu tô no meu... Eu não tô no meu auge ainda, mas eu tô no meu gold. Um, dois, três... E vamos! Rá! Caraca, tu é forte com caramba! Pô, eu sou muito forte, meu mano. Tu é muito forte! Que isso! Caraca! Nossa senhora, véi! Nossa, já era pra mim, já era. Acabou. Que isso, tá? Meu chakra não chegou a acabar. Mas, nossa, em dois tapas tu sugou meu chakra inteiro, mano. É, filho. E o lugar... Caraca, que merda é essa? Tipo, eu consigo... Falei que eu fiz falta de chakra. Caraca, é muito difícil jogar contra quem tem clã, cara. Tá, vamos... Vamos um segundo round só pra mim ver uma coisa. Eu quero... Eu quero descobrir algo. E se eu não parar de dançar? Vamos nessa. Caraca. Moleque, quando você me acerta... Ah, já era. Não tem como! Tá bom! Nossa! Véi, que desvantagem. Mesmo se eu não parar... Mesmo se eu não parar, eu não posso... Como que eu posso dizer? Eu não consigo atacar ele, porque meu chakra acaba. Mano, isso é muito... É muito desleal, tá ligado? É muito desleal mesmo, mano. Pô, o ideal era minha... Eu não descer pra 0%, né? Deve ter algum jeito, mano, de fazer isso não descer, porque eu não uso chakra pra bosta nenhuma. Não faz sentido eu ser um usuário nato de Taijutsu e ser dependente da merda do meu chakra pra batalhar contra um Ryuga. Faz o menor sentido, véi. Tipo, pô, o certo é ele dar os tapas, travar meu chakra e não mudar nada na minha vida, porque afinal eu não uso chakra pra nada. Caraca, esse guerra vai ser muito difícil pra mim, véi. Enfrentar um Uchiha, eu não vi tanto problema. O Usuki era bem derrotável. Agora, enfrentar um Ryuga, o problema é muito grande, véi. Porque ele suga todo o meu chakra. Deve ter algum jeito de fazer um jeito que isso não aconteça. Cara, eu vou falar pra você, enfrentar um Uchiha foi bem fácil. Mas enfrentar um Ryuga já é bem difícil, porque você suga meu chakra e eu fico com 0%. Os que ainda não tem os treco apelão de Uchiha, então... Ele não suga, né? É, ele não suga. Ele no máximo vai despertar um Susanin na vida. É, então, mas isso aí é um problema mínimo, né? Sim, eu tiro o chakra. Mandar bem real. É, então, o problema quebrado mesmo é quando o cara tira o chakra. E creio eu que você é tão forte quanto eu de Taijutsu por enquanto, mano. O Kaique também é o Uchiha, o Ryuga. Ele também é o Uchiha, o Kaique? É a Ryuga. Ele é Ryuga? Eu queria montar a casa lá dos Ryugas. Falei, mano, não tô muito a fim dessa ideia, não, porque no anime não deu muito certo. É, é verdade, né? Lá vem que você pega a clã secundária e ferrou. É, aí eu vou... Acabei de terminar meu treinamento. E eu tô fazendo o Rockili do mal, mano. Mas sabe que, pô, é bem difícil jogar de Lee mesmo, viu, véi? Contra você mesmo, meu maior problema foi chakra. E olha que, assim, eu não uso chakra, mas, pô, é ridículo. Eu tenho que arranjar um jeito de... Eu não sei, mano. Pra ser bem sincero, eu tenho que arranjar um jeito de ter uma defesa tão forte quanto o seu Taijutsu. Quer fazer alguns testes? Se quiser. Experimenta, me dá um tapa. Sem... Não, com o Biakugan, claro, né? Sem o Biakugan não vai me dar nada. Aham, dá outro. Ah... Dá agora. Aí. Caraca, eu descobri algo. Aham. Ô, louco, isso aqui vai ser muito justo contra... Eu vou te revelar porque, afinal, né? Você tá treinando junto comigo. Calma aí. Eu vou aumentar mais um pouco meus status aqui. Eu vou pedir pra você me dar mais um tapa, tá? Beleza. Caraca, o... Pra mim é muito importante PVP. Eu acho que é mais importante PVP pra mim do que pra vocês, tá? Tipo... Tipo... Então, é porque eu tenho que jogar um PVP certo pra ser forte. Se eu posso dizer assim. Tipo... É, o meu PVP não é só bater. É o contrário do PVP que geralmente é do Naruto C, tá ligado? Meu PVP é diferente de vocês. É, exato. Tenta me acertar. Aí, ó. Você não me dá nada de dano. E, ó. Aí eu vou morrer, né? Não! Acontece. Foi mal. Cara, o meu PVP é mais difícil que o deles, velho. Não, mas dá pra ganhar. Pelo que eu entendi, eu só tenho que ficar... Eu tenho que lidar muito bem com a defesa e o ataque, tá ligado? Tipo, eu tenho que me defender muito bem e atacar melhor ainda. O que torna as coisas um pouquinho difíceis. Opa, de boa? Ah, mano, tá. Então, mano. É complicado, hein? O meu PVP é diferente do de vocês. Sim, tem que ser bem preciso. Eu tenho que ser muito preciso. É porque se você bloquear e eu te... Bloquei, deixa eu te dar um tapa. Dá uma entendidinha. É, quando bloqueia, o dano vai pro... É, então. Só que, tipo... O meu bloqueio ajuda pra caramba porque eu consigo bloquear e carregar meu chakra ao mesmo tempo o suficiente pra você não conseguir sugar, tá ligado? É que, claro, eu tenho que aumentar uma outra skill minha também. Tem uma outra skill que eu tenho que aumentar. Entendeu? Entendi. Se eu aumentar essa outra skill, provavelmente a minha defesa com o meu bloqueio vai fazer eu não perder chakra pra você. Se é assim, eu posso dizer. Caraca, eu não sabia, mas existe sim um jeito de jogar de quem não tem clama. Mas eu vou mandar bem a real, é bem mais difícil. Eu vou tentar aplicar isso. Você viu o Usk e o Kaique por aí? Cara, eu enfrentei o Kaique, me falei, ele tava querendo fazer um negócio. Eu falei, ah, vamos pro VP então pra ver. Ele tá muito forte? Ele tá muito fraco. Ah, ele tá muito fraco? Ele tava com parênteses de cada estado. Nossa. Ele não se equipara então ao seu nível de força? É. O Usk e o Usk é o que tá mais parede. É que eu queria enfrentar qualquer um dos dois. O Usk pra mim não é um problema, ele é o Tihra. Eu já entendi que é o ganho de um Tihra. Eu não tenho problema pra enfrentar o Tihra, tá ligado? O meu problema mesmo é com o Ryuga, que é o maior problema desse mod. Ó o meu estruturador aqui. Ele veio falar pra mim depois de batalhar contra você. Ô, Lee. Você nem... Você... O quê? A frase. Ah, tá. Essa frase é incrível, cara. Nem conseguem se portar. Ó a Sakura com os chacrazinho dela. Cuidado aí, tá? Você tem jutsu já? Eu não uso jutsu. Ô, tu quer ganhar jutsu? Claro, pô. Não vem me falar que você aprendeu tipo um Shidori da vida. Não, eu aprendi um jutsu muito da hora. Clone? Melhor que isso. Mentira. Não é melhor que o Clone? O que é melhor que o Clone? Observe, meu. Razen Shuriken! Que não dá dano. Caraca, é um Razen Shuriken isso? Não dá dano, né? Faz só bonitinho mesmo. Pô, tem meios pra você fazer ele dar dano, sabia? Não vou te revelar, claro, né? Mas tem meios pra você fazer ele dar muito dano. Eu tenho a esfera de... Eu também tenho o Rasengan do Paraguai. O Rasengan do Paraguai? Como assim? Isso não é o Rasengan? O Rasengan é isso? O Rasengan é no Paraguai, mano. É só uma esfera de vento. Ah, tá. Você tacou ele, entendi. Tá. Mano, pelo que eu entendi, eu tenho que fazer... Deixa eu fazer outro teste com você? Posso? Eu sei que eu tô te pedindo muito testes, mas... É porque eu acho que é assim que eu posso fazer pra me dar melhor contra você. Então eu vou testar aqui com você como você tá aqui, né? E a gente tá revelando um pros outros algumas coisas. Tá no cílio aqui, né? É, tipo assim. Você tá me revelando os negócios, eu tô te revelando outros, né? Tá, de acordo com o que eu pensei, eu tô um pouco mais forte agora. Calma aí. Vamos lá. Ryuga, me ataque. Tá, vou dar o hit, beleza? Vai lá. Beleza. Continua, por favor. Não que eu gostei de apanhar, mas continua. Calma. Tá. Tá, parou. Cara, é... Vai vir um kirinha aqui do nada daqui a pouco. Cara, é meio dificilzinho. Olha o negócio. Defende. Nossa, zera muita estamina. Da hora, né? Aham, baixa muita estamina. Eu tô tentando aprender ainda. Mas pelo que eu entendi. Mas eu já entendi um pouco como que eu faço pra enfrentar um Ryuga. Bom, foi um prazer esse treino com você, meu amigo Raio. É, deu, mano. Eu tenho minha casa, você não precisa estar com o KD. Você tem uma casa? Tem, uma casa, um carro. Eu sou o menino da rua. Nossa, eu queria achar agora os outros dois, mano. O Uski e o Kaique, porque eu queria bater lá contra eles. Pra mandar muita real. Olha, o... Aqui é um bagulho de Ryuga, né? Não seria pra estar aqui um dos Ryugas? Tem até uma placa. Será que ele tá treinando junto com o Tia, no lugar dos Uchihas? Hum, também não. Cara, meu chakra agora tá muito mais compatível com... Não tanto, mas tá muito mais compatível pra aumentar do que tava antes. Como eu coloquei os status certinho aqui, ó. O Chaka agora não tá mais caindo quando eu coloco pra carregar. O problema maior mesmo vai ser contra o Ryuga, cara. Tem jeitos, mas é muito mais difícil. Não, acho que eu não vou achar o Kaique e o Uski tão cedo. Eles devem estar treinando em algum lugar que eu desconheço de onde seja. Eu desconheço muito de onde seja. Mas eu quero muito encontrar os dois pra enfrentar. O Raio falou que ele tá mais forte do que o Kaique. E que o Uski tá páreo a ele. Só que, cara, nada do Uski e nada do Kaique em nenhum lugar por aqui. Eles devem estar fora da vila treinando ou fazendo algum tipo de coisa. Porque senão eu teria achado ambos, né? Não achei nenhum dos dois. Chega a ser estranho não achar nenhum dos dois. Pô, muito estranho mandar bem a real, tá? Pô, onde esses caras se escondeu? Verdade, né? Onde esses caras se escondeu? Porque eu tava fora da vila. Não vi ninguém fora da vila. E aí agora eles tão desaparecidos, mas não tão na vila. E não tão em lugar nenhum. Acabei de dar uma volta inteira na vila. Eu sou muito rápido, velho. Eu consigo dar voltas livres pela vila. Olha isso aqui. Eu consigo ver a vila inteira pra mandar a real, né? O único lugar que eu não vi ainda é o Hokage. Vamos dar uma passadinha lá. Hum, ninguém no Hokage. Estranho. Cara, ninguém mesmo no Hokage. Isso é muito estranho, velho. Porque, pô, eles deveriam estar por aqui, não? Sei lá, aqui pela vila? Eu acho que foi o único que eu saí da vila. Aqui na escola, talvez? Paca, mas eu vou falar pra você a locomoção do... Coitado do portão. Com isso aqui é muito boa, velho. É, não tem ninguém em nenhum lugar, velho. Nem pra lá, nem pra lá. Nem em lugar algum. É, isso me deixa uma brecha. Treinar mais, certo? Tenho que derrotar essa missão aqui que acabou de bugar pra mim. Mas, bom, ela deve estar invisível e tem como pular. É, o meu negócio é treinar mais agora. Nessa maldita chuva em Konoha. Caraca, cara. Não para de chover também. Não para de chover também. Não para de chover também.